Teremos opções? Para você que está chegando agora na UFSM, se liga em mais um manual de sobrevivência que pode te ajudar nessa nova etapa. Sabia que a universidade conta com diferentes tipos de bolsas que podem contribuir para a sua formação? Mas você deve estar se perguntando, o que são e como faço para ter acesso a essas oportunidades? Deixa que eu te explico. A primeira e a mais conhecida é a Bolsa de Assistência ao Estudante da PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Ela está relacionada a atividades de ensino, pesquisa e extensão que aprimoram a experiência universitária. E ainda rende uma graninha no início do mês porque a gente sabe que vida financeira de estudante não é fácil. Existem outros tipos de auxílio que muitos estudantes têm direito, mas não conhecem. Sabe aquele congresso massa do teu curso, que você gastou uma nota para ir? Você pode solicitar o Auxílio Formação Estudantil. Ele funciona como um reembolso de atividades extracurriculares. E se você possui o benefício socioeconômico, mas não tem direito à moradia estudantil, existe o Auxílio Transporte, que subsidia 50% da passagem no transporte coletivo urbano. Isso além do desconto que a gente já consegue com a carteirinha da ATU. Por fim, temos o Auxílio Material Pedagógico, para comprar materiais indispensáveis das disciplinas ao longo da graduação. Para solicitar, você também precisa ter o BSE ativo e cumprir os requisitos do edital lançado pela PRAE a cada semestre. Além das bolsas oferecidas pela PRAE, existem outras modalidades para atividades relacionadas ao perfil de cada curso e vinculadas a diferentes órgãos. Por isso, é importante estar atento e trocar uma ideia com professores, colegas, veteranos e secretários de curso. E aí, gostou de saber? Então se liga para não perder nenhuma oportunidade. Se quiser mais informações, entre em contato com o setor de bolsas da Universidade. Falando nisso, deixa eu ver se o pagamento da bolsa já caiu esse mês.